Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele pra cumprir o prazo. Se afim executar o plano dela. Caramba... Harlan... Você viu ele morrer... Sem ajuda... Hahahaha Não, não, não! Friando bem-vindo. Fim! Raizu Kip! Ah! Você bateu na frente... Destruiu meu laboratório... E fez ser sequestrada! Fim... Fim no reator! Se chegar perto de mim... Eu mato você. Mas... Somos família! Minha família morreu. Caramba... Me ajuda! Tchau! Tchau!